Oi, Júlia, tudo bem? Vocês sempre pedem arrume-se comigo pra eu fazer com a morena, sempre. E hoje eu vou fazer um arrume-se comigo para ir pra igreja. Domingo, dia de culto, eu começo por volta das 4 horas da tarde, lavo o cabelo da morena e deixo com creme, uma meia hora, o creme de hidratação da BioStratus. Depois é aquele banho de mangueira que ela ama. Lavado o cabelo, roupa feia, versão roupa bonita agora. Essa sandalinha bonitinha, agora vamos fazer um penteadinho nesse cabelo. Gente, eu não sei muito fazer penteado, não. Eu sou mais assim, sabe? Do básico. É porque eu não sei mesmo, acho linda aquelas mães que fazem aqueles penteados maravilhosos. Mas eu não sou boa nisso, não. O máximo é esse aqui, ó. Amarrar uma xuxinha e colocar um lacinho. Pegou a bolsinha rosa dela e ficou assim. Chega na igreja, a pessoa não para de conversar. Parece que é um bichinho carpinteiro que tem na língua, gente, que coça, coça e conversa. E esse é o conjunto das crianças cantando um louco.